Olá, pessoal! Você já parou para pensar na importância do autoconhecimento? Pois é, conhecer a si mesmo é fundamental para ter uma vida mais plena e satisfatória. Ao se conhecer melhor, você pode identificar seus pontos fortes e fracos, entender suas emoções e pensamentos, e até mesmo descobrir suas paixões e propósito de vida. Isso tudo pode te ajudar a tomar decisões mais alinhadas com quem você é de verdade, o que pode levar a uma maior realização pessoal e profissional. Além disso, o autoconhecimento também pode te ajudar a lidar melhor com os desafios da vida. Quando você sabe como reage a determinadas situações, pode se preparar melhor para enfrentá-las e até mesmo evitar certos comportamentos que podem prejudicar seus relacionamentos ou sua saúde mental. Enfim, são muitas as vantagens de se conhecer melhor. Então, se você ainda não investiu nessa jornada de autoconhecimento, que tal começar agora? Você certamente não vai se arrepender. Espero que tenham gostado dessas dicas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho